Legendado por TIAGO ANDERSON O que é isso? Estou sobrando, cara! Estou morrendo aqui! Merda! Fui atingido! Agora eu acho que ele é meu equipamento Pega a porrada do teu mesmo A partida foi apertada lá, mano! É só segurar o dedo de nada lá Nem balança a arma Caraca! Caraca! Não dá pra se curar, não? Não Caraca! 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 O desgraçado morreu! Esse aí tá bom! Rápido merda! Eu tô morrendo! Caraca! 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 E aí Cadê Tô bem E aí 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 Vem lá ela vai nascer do lado viu ela vai nascer perto dele, ta esperando ela nascer lá vem ela lá dentro da casa olha a gente viu já experimente um pouco de fumaça sim é com meninas cara ai pessoa se estou com esse equipamento esse raid aumentaria LHA, Perla slit Corre muito baixo, tá ali dentro é um aí, killer. Agora te dá uma volta por trás aí, tá demorando muito. Um soldado morto. Não tenho, não tenho. Não vai, hein? Não tem. Vai sim, mamãe. Tá pra curar ele aí. Tá pro curador, é? Quem? Tu? Tô. Olha! Tá mentira, mano. Tá caindo, tinha dor do olho. Eu tô morrendo aqui. Não te aparece, não te aparece, senão ele vai curar. Ah, mas ele matou também, não foi? Ou não? Não. Não. Pronto, vamo lá. Espera aí. Pronto, vamo lá. Cura ele aí, cura ele aí. Está? Mordo! Vai lá, vai lá, vai lá. Vou na cobertura, tem que me curar. Vou curar ele. Vou matar pra pegar ali! Pega ali! Choro! Choro! Tô precisando de pontos aqui, velho. Tô precisando de pontos aqui. Tô precisando de pontos aí. Dá uma bolada pra aqui. Tô bem! É o que é na área, né, barão? Que diga! No meio, no meio. No meio é isso. Fica abaixo, cura logo. Pega uma caixinha assim. Tem que ganhar ponto é curando ele lá, assim, né? Como ele tá. Hum. Esse mesmo! Pronto, vamos lá! BOOM! Era sempre aí, eu acho. Não, pra lá. Eu acho que sempre vou permitir a caixa. Quase? Cuidado, frango atirador! Ah, o que ele não viu? O que é? Ah, tio! Tem pra onde tá caixinha aí, cara? Morro! Respira! Entra, entra! Tira, tira! Retira! Tira, tira! Entra aí de logo sim. Tira, sai daí! Eu nasci ai perto Ela nasceu Ela não é doida de vir pra cá Tá bom cara, tô bem Tá bom cara, tô bem Aí eu vou, aí eu vou Tá dando a volta Entrou os mortos Que porra você tá Peguei mano, ela corta Dá pra virar rapa Tô morrendo aqui Eu não sei o que a gente não Cara, o que é que se f*** Morrendo Deixa ela dar umas paradas Na hora Muito ruim né mano Hahahaha Tem uma hora que ela começa a ter Tirar e se suspende ela dá uma parada Dá um tiro de cada vez Tem certeza não dá pra fazer Não, eu acho que ela é ST sim É ST sim Cuidado esse tipo Tem dúvida Olha o que prego ai Vai tira Cuidado com ela ai Cuidado com ela ai Esse não vai levantar Olha aí, olha tu viu só A head que ela pegou Por que não encheu do lado Não sei mano, deve ter enchido Só que foi muito rápido mano Muito rápido Muito rápido, muito rápido É Isso aqui é Hum O que é isso? pois aí me deu um corpão que no bom foi ele não vai levantar a caixa subiu desgraçado a bomba e uma bomba puxar a mão de chão e morrer a vocês dois ai abre o cabelo cara, cada tiro que ela me dá, eu só dou a mão e aí eu ganhei pela janela essa arma é foda olha, eu saio do primeiro tiro e caio com o melhor balanço tá bem, todo mundo ei, entrou o outro hei, até ali no carro, eles escondam também o que é agora o filme, eu cuido disso olha que o reda baro que bom que você me cumpriu tem que me curar que ele nunca cumpriu que com a bomba aí no gelo não se a bomba assim vai bater Tá bom, tá ótimo. Peraí, tô bem. Tá bom, cara, tô bem. Tão barbado, cuidado aí. Tô curando o barão. Esses retinos já é. Não vou tentar, não. É, cara, mano. Um segundo, barão. Um segundo.